Olha, eu sei que você tem jeito que pode fazer o serviço. Estou de mãos adadas, tenho um acordo com o sindicato. Vai falar com o Yo-Yo, ele está na frente desse negócio. Eu já falei com um homem acima dele. Quem? O Belcher da prefeitura? O que ele disse? Pra falar com você, que se você fizesse pressão, os associados aceitariam. Tá. Isso quer dizer que vão jogar duro durante duas semanas até que eu beijo os pés deles e faça todo tipo de concessão. Então, talvez, talvez eles aceitem um punhado do seu pessoal. E acima deles, os que já estão aqui trabalhando. O que inclui quatro ou cinco homens que ficam sentados dentro do jornal o dia inteiro. Olha, eu entrei numa licitação. Você está dizendo não? Talvez em outra obra, alguma coisa pra cidade. Mas não nessa aqui. Eu estou impossibilitado. Não há como trazer o seu pessoal e ainda ficar dentro do orçamento. Ei, ei, o que você está fazendo? Então, podemos pagar o aluguel desses apartamentos, mas não podemos construí-los. Não, com licença. Franks! Sim! Pra onde o Nick vai? Diz que está se demitindo. Ah. Strauss. Café da manhã? Eu preciso de umas coisinhas. Acha que virei farmácia? Strauss, pera aí. Você já é uma farmácia. Eu preciso de uma quantidade boa. Já comeu alguma coisa hoje? Tenho suco, vitamina de mamão, yahoo, é isso aí. Coca, Strauss. Mamão está bom, tem 10% de suco de verdade. Vita essa maldita droga logo, rapaz. Ô, Nick, vai tomar café da manhã ou vai dar uma cheirada? Por que não conta logo pra todo mundo, hein? Aí, a droga seria melhor. Café da manhã vai matar ele. Tá afim de uma cerveja, Nick? Tá, tudo bem. Continua jogando rock? Me demiti. Legal! Ei, Nick, você não pagou. Olha a minha conta, ó. Você não tem conta. Então abre uma. É. Tchauzinho!